Tudo é respeito, solta o tamborzinho, solta o de chana, solta, solta, solta Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua DJ Oliver, porra, moleque é brabo Mas brabo de Cuiabá, tem que respeitar, hein? Esse é o DJ Ariel Dá uma renda igual Romário Dá uma renda igual Romário Habilitante igual Né Youtube.com.br Bailão que fala As melhores músicas é só aqui